Eu tentei ajudar as pessoas a votar em mim. Porque perseguição de quem te odeia é uma coisa, agora de irmãos, de mesmo princípio e fundamento, realmente é algo que ataca no coração. Não dizer de Bolsonaro, não ajudou em nada, não colaborou com nada, não divulgou, não correu risco, como nós corremos de falar lá em cima, e quis tirar proveito político. Eu sou o Acolho, com o Calvary Gara Nunes, meus cumprimentos com o Michel Temer, onde o Brasil começou a chupar de inflexão na economia, e começou a marchar para frente, de verdade. Fala, jovens, vocês estão bem? Eu estou ótimo. E o Pablito, hein? Meteu a boca e partiu para cima de Silas Malafaia. O líder religioso publicou o vídeo em sua rede social e logo o candidato ao prefeito de São Paulo rebateu. Veja. Porque perseguição de quem te odeia é uma coisa, agora de irmãos, de mesmo princípio e fundamento, realmente é algo que ataca no coração. Não tem medo de comunista, nem de bandido, nem de militante, mas meu coração, ele fica tocado quando eu vejo perseguidores que defendem a mesma coisa que eu defendo, só que estão debaixo de interesse político que eu não me curvo. Então, ali eu rasguei meu coração, eu sou desse jeito mesmo. Você me vê chorando, eu tenho que estar de fato ali curvado na presença de Deus vivo. Eu sou um homem de oração e eu não curvo minha cabeça para ninguém. E eu tenho visto que eu estou sozinho mesmo nessa. Eu, o povo e Deus. Então, ali foi uma oportunidade. Eu não preciso de marqueteiro para falar o que eu não sou, eu sou aquilo. Não me envergonhe da minha fé, eu sou cristão. Eu estou recebendo ataques de todas as ordens e nada vai me abalar. Eu sou o próximo prefeito de São Paulo, com a graça de Deus, e com a bênção do povo aí. E eu quero dar um aviso para todo mundo da cidade de São Paulo. O povo é patrão no dia 6 e tem que ser um bom cliente por quatro anos para ser tratado como cliente. Porque, na verdade, você não sente. Depois que acaba a eleição, esses marqueteiros vão embora, cada um com seus 30 milhões de reais no bolso. Essas campanhas políticas precisam de atender os favores de grandes grupos que investiram. E você sabe que você vai se deixar de lado. A única chance que você tem de mudar de vida é com alguém que vem de baixo. Alguém que aguenta a pressão. Alguém que, de fato, é verdadeiro. E que não tem compromisso com erro. Tudo que vocês apontaram é que eu já enrei na vida, eu já corrigi. Você não vai achar eu errando duas vezes na mesma coisa. Isso é um código precioso que você não acha nos políticos de hoje. E eu vou provar que política não é profissão, é filantropia. Só vai poder, depois da minha entrada na prefeitura de São Paulo, só vai poder ser político no Brasil quem já resolveu a própria vida. Quem não cuida da própria vida igual o Boulis, quem não dá conta de cuidar da própria vida igual o Bananinha, quem ainda não viveu nenhum grande desafio igual o para-choque de comunista, quem só é machão no ar-condicionado assistindo uma telinha e reproduzindo o que alguma pessoa escreveu dentro do jornalismo e dá pena de ver uma situação dessa. Agora a gente que aguenta o trânsito, tá raro. Gente que se resolveu na vida, tá raro ainda dentro da política. Eu sou uma oferta aí pro povo e nada vai fazer a gente retroceder. E eu agradeço a oportunidade de poder servir vocês como prefeito da cidade de São Paulo. Os candidatos estão fazendo o vídeo do Silas Malafaia? Estou falando de todos aqueles que estão se levantando. Eu tenho visto também o governador Tarciso em reuniões, chamando lideranças e influenciadores pra aderir ao movimento pra frear um cara chamado Papo Marçal. Tarciso, eu já estive no Palácio e falei com você. Se você continuar nesse esforço de levantar o defunto do Bananinha, que é o Nunes, que ninguém sabe como que levanta o defunto desse, eu posso te falar com todo meu coração. Você vai enterrar sua carreira política até dia 6 de outubro. Defenda o tanto que você quiser, mas não se levante contra mim, porque eu sou um cara que ainda gosta de você, ainda acredito em você. Eu acho que você tá descumprindo uma palavra que você falou. Você quer defender o cara até terminar o primeiro turno, que não vai ter o segundo? Tenha sua postura de homem, mas não se levante contra mim, e não levante os meus irmãos contra mim, que isso vai ser muito ruim aí pra sua carreira política. Quando eu fiz um vídeo desmascarando o jogo de Papo Marçal, de chegar no final, no encerramento, depois tem encerrado, as manifestações de 7 de setembro pra tirar proveito, não teve a humildade de dizer, cheguei atrasado, por isso não subi. No deserto de Bolsonaro, não ajudou em nada, não colaborou com nada, não divulgou, não correu risco, como nós corremos de falar lá em cima, e quis tirar proveito político, nós não deixamos que aqui não tem idiota. Agora, o que eu vou falar aqui é grave e vou provar. Esse cara, ele mostra sinais de que é psicopata, ele é megalomaníaco, manipulador e mentiroso, a fim de te confundir e te manipular pra me denegrir. Mas vamos à verdade inteira? Em 1989, quando ele brincava de carrinho, eu apoiei Lula contra Corlo. Em 2002, eu apoiei Lula quando não havia uma denúncia de corrupção contra ele. E quando as denúncias vieram, desculpe a minha expressão, não te arraba o preço com eles, botei pra quebrar e bota pra quebrar até hoje, contra Lula por essa corrupção. Essa que é a verdade, eu tenho moral pra falar. E outra, esse joguinho teu, de tentar me espetar, porque eu não apoio Ramagem, falou agora, nessa batida do Oeste pra me espetar, e aí, nesse stories, deixa eu dizer uma verdade total pra você. Ô Pablo Marçal, a imprensa brasileira sabe que há 12 anos, três campanhas políticas. Eu não apoio ninguém no primeiro turno, candidato a prefeito do Rio e São Paulo. Eu tento ajudar a eleger meus vereadores. Só pra você ficar sabendo. Pra você não ficar com essa conversa afiada. E outra, quem é você pra falar de mim em questões políticas? Quem é você? Cara, pra tua boca, rapaz. Tu nem entrou na fila do pão? Ou quem é você na fila do pão? Então vamos à verdade total? Quando você nem era nascido, cara, no meu programa de TV, eu já fazia defesa de nossos princípios e valores e dava consciência ao povo cristão de cidadania. Quando tu era garotão, não sei se tu jogava bola ou andava de bicicleta, eu tinha embates com a esquerda e com ativismo gay e só vi processo deles. Agora, tem uma pergunta que não quer calar. Por que você nunca pediu impeachment de Alexandre de Moraes? E você nunca abriu a boca pra falar dos crimes de Alexandre de Moraes? Botando gente inocente presa? Cerceando liberdade? Promovendo perseguição a Bolsonaro? Você nunca abriu a boca? Sabe por quê? É uma das duas. Ou você é um frouxo covarde que tem medo de Alexandre de Moraes? Ou você tem a porra de religiosa? Eu espero o senhor mesmo. Não, o senhor consiga. O senhor quer amnistia? Por que me tornaram em eleger? Por quê? Me reuni com embaixadores? Não me reuni com traficantes, como Lula se reuniu no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. É uma covardia que fala comigo. A mesma coisa, a Venezuela, a Nicarágua, é coisa de republiqueta. Não me tornaram em eleger porque acharam dinheiro da cueca, em malas, nem... Você não viu desfoque nenhuma estatal? Eu fiz, tinha que fazer. Agora, aproveitaram o momento. Abuso de poder político. O que eu ganhei me reunindo com embaixadores? Não tive nem nenhum. Energia por causa disso é pessoal do senhor Alexandre de Moraes. O senhor tem relação com o Pablo Marçal, o senhor Paulo? O Pablo Marçal está com a sua candidatura. Eu tinha lá atrás acertado que o vice era bem de São Paulo. E trabalhamos. O trabalho não é apenas você falar, é também trabalhar nos bastidores. É o que nós fazemos lá para o Ricardo Nunes e para o Melo Araújo. O que é ser a direita? Respeitar a família. É arrumar sua pátria. É não ser favorável à liberação de maconha. Respeitar o próximo. É a liberdade de expressão. Esquecer a direita. É o livre mercado que eu demonstrei que tinha como dar certo. Afinal de contas, eu terminei meu governo com caixa de 54 bilhões de reais. Esse cara aqui está aí, além das denúncias de corrupção, são déficit bilionários a cada mês. Não é nem a cada ano, a cada mês. Falando em Bolsonaro, o homem participou hoje do evento do seu candidato a prefeito de São Paulo. E não é do Pablito, não. No evento, Bolsonaro elogiou o ex-presidente Michel Temer e pediu para a direita se mobilizar para eleger Nunes. Olá, senhor querido? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem em São Paulo. Eu sou o apoio para o Ricardo Nunes. Meus cumprimentos para o Michel Temer, onde o Brasil começou a chupou de inflexão na economia e começou a marchar para a frente, de verdade. Parabéns pelo Nunes pela reforma trabalhista, ao que precisava ser feito, realmente. Parabéns ao líder Valer e, em especial, um abraço do Ricardo Nunes. Torço por você, tenho certeza de que haverá segundo turno e sermos historioso no segundo turno. Quero, inclusive, compartilhar com todos vocês o primeiro encontro com o Nunes. Ele trouxe um problema no campo de março. São Paulo pagava, por mês, na casa, 280 milhões de reais. Fizemos um acordo, até consegui convencer o Paulo Guedes, que o Brasil arrecadava demais, e fizemos um acordo e resolvemos, zeramos a dívida do Estado. e ser dando alguns bilhões por ano para os cofres da Prefeitura. Isso comprova a eficiência, o interesse e a vontade de acertar cada vez mais por parte, já dois anos atrás, jovem, governador Ricardo Nunes, e agora, prefeito, postando a reeleição. Como diz o Cassista, o candidato Antônio, que está candidanciado a continuar à frente da Prefeitura, é a primeira disputa, né, majoridade que lhe pagatecipa e o terceiro que será aberturoso. Cumprimentar o novo vice, indicado por mim, a parte liberal, nosso prezado, é Corazão Pedra Lúcio, que teve uma grande experiência no seu agente e também, uma grande experiência na turma andando a rota em São Paulo. Então, a todos da comunidade, vocês são a maior comunidade que existe fora do seu país e aqui o nosso Brasil. Vocês estão agora aqui muito conosco na questão de comércio e entre outras ações. Tenho certeza que com esse apoio de vocês, ao lado do outro e todos nós aqui, cada vez mais, não querendo uma área, uma experiência nova que nós já sabemos como são essas tribunas. e temos como dever ter isso aí e com toda a certeza partimos para a vitória. Isso é bom para São Paulo, é bom para o governo, é bom para o Brasil. Então, a todos da comunidade, um abraço e muito obrigado por essa oportunidade. Já o Datena parece que jogou a toalha, não é mesmo? Em entrevista concedida a um portal de notícias, o Datena chorou ao vivo. Acabou, para mim acabou. Se eu não for eleito prefeito de São Paulo, para mim acabou política, foi uma boa experiência, espero que seja, espero ser eleito ainda, tenho esperança em ir para o segundo turno, tenho sim. A gente fica muito baqueado quando vê um primeiro resultado de pesquisa, primeiro porque essa é a maior prova que eu confio em pesquisa, porque na realidade eu fiquei chateado para caramba, do mesmo jeito que eu fiquei alegre quando estava bem eu fiquei chateado, isso prova que eu confio plenamente nos profissionais de pesquisa, mas o que eu gostaria de ter sido eu infelizmente vou morrer sem cumprir meu sonho, é uma pena, né? Eu já escrevi um livro, já fiz tudo que eu devia fazer na comunicação, você entendeu? Então o sonho que eu tinha que faltar era de servir o povo como senador, que teria sido melhor porque eu teria mais tempo de me aperfeiçoar politicamente, aprender melhor politicamente e não entrando de carga numa disputa majoritária que é muito mais difícil do que ser candidato ao Senado e que da mesma forma no Senado você poderia ajudar muita gente e infelizmente como diria o dono da padaria o John Lennon o sonho acabou. Realmente tem esperança e outra coisa que eu reforcei nessas eleições é que eu tentei ajudar as pessoas a votar em mim, eu até agora não consegui, porra, o que eu posso fazer? e outra coisa que eu encerro bem é tendo o maior respeito por vocês jovens de imprensa, eu já sou um velho jornalista e reconheço a ética e capacidade da maioria de vocês. Muito obrigado. O que você achou dessa história toda? De que lado você está? Do Bolsonaro ou do Marçal? Eu quero saber nos seus comentários aqui embaixo. Mas antes disso se inscreva no canal e deixe bastante like. Até o próximo vídeo, jovens! o